Olá, meu nome é Adhemar Lobo Júnior e sou especialista de produtos de imagens intraorais aqui na Saevo. E hoje eu venho falar com vocês sobre a viabilidade de se obter um sensor de radiografia digital. Realmente esse produto é viável? Financeiramente falando, eu vou mostrar através de três contas para vocês que sim, é viável ter um sensor de radiografia digital. A primeira conta que eu quero fazer com vocês é uma conta de tempo. Vamos lá. Sabemos que uma radiografia analógica leva em média cinco minutos para ser revelada, correto? Se levarmos em conta que eu faço três radiografias por paciente, eu estou levando nesse paciente específico quinze minutos revelando radiografia. Quinze minutos naquele paciente revelando radiografia. Vamos pensar que eu tenho um horizonte aí de quatro pacientes dia. Quatro pacientes por dia. Eu passei, então, durante esse meu dia, sessenta minutos. Então, você passou uma hora do seu dia somente revelando radiografias. Agora me diz, quanto vale uma hora do seu dia? Você já fez essa conta? Quanto vale uma hora do seu dia? É essa conta que você tem que pensar. Você está ganhando, através dessa conta de tempo, uma hora do seu dia. Você pode aproveitar também uma hora a menos para relaxar com a família, para curtir um happy hour, ir para a academia. Você ganhou uma hora, mas se você usar ela financeiramente, é um incremento de renda no seu dia a dia. Uma segunda conta que quero fazer com vocês é a conta do valor do sensor. Sabemos que um sensor do tamanho 1, ele custa, em média, onze mil e quinhentos reais. Nós, aqui na Saevo, trabalhamos com dez parcelas, o que daria em mais ou menos mil cento e cinquenta reais por mês, durante dez meses. Se eu pegar os dias que eu trabalho por mês, que são em média, tirando sábados e domingos, vinte e dois dias, dividindo os mil cento e cinquenta por vinte e dois dias, esse sensor está me custando cinquenta e dois reais e trinta por dia trabalhado durante dez meses. Vamos pegar esses quatro pacientes, em média, que eu atendo por dia, sei que vocês podem atender cinco, seis, sete, até oito. Eu vou pegar quatro pacientes por dia. Esse sensor, se eu dividir cinquenta e dois por quatro pacientes por dia, ele vai me custar, em média, treze reais por paciente. Se você chegar para o seu paciente e dizer, olha, eu estou aumentando o meu tratamento em apenas treze reais, mas vou te tratar num tempo mais rápido, a gente já viu que em quinze minutos eu consigo economizar esse tempo, vou te emitir menos dose de radiação, porque um sensor, ele emite menos dose de radiação, vou enviar as imagens para você ao final do tratamento, por WhatsApp ou por e-mail, qualquer meio que seja. Vou mostrar numa tela grande, numa TV, num computador, o diagnóstico, ou seja, você vai participar do diagnóstico. Você acha que o teu paciente vai levantar da cadeira e trocar de cirurgião dentista por apenas treze reais? Se a tua resposta for não, você já está bem apto a comprar um sensor digital, porque por apenas treze reais, o seu próprio paciente que vai pagar para você o sensor de radiografia digital. E a terceira conta que eu quero fazer com vocês, ela vai falar sobre aumento de receita versus reduções de despesas. Nós fizemos uma média, um estudo aqui no Brasil e um consultório trabalhando, isso é uma média, sabemos que o Brasil tem diversas realidades, mas uma média, sabemos que um consultório trabalhando oito horas por dia com um dentista, ele vai faturar em média oito mil reais por mês. Se a gente fizer a divisão, oito mil mês por vinte e dois dias trabalhando, etc, etc, esse consultório, no momento que ele está trabalhando, ele está me rendendo 50 reais por hora que ele está trabalhando. Então, 50 reais, se eu fizer a conta de que eu vou atender um paciente, lembra da primeira conta de uma hora a mais? Ou seja, eu vou faturar 50 reais a mais por dia, porque eu vou atender um paciente a mais por simplesmente ter tirado a radiografia analógica por uma radiografia digital. 50 reais versus 22 dias trabalhado, eu vou ter um aumento de receita em torno de mil e cem reais. Em contrapartida, eu vou ter uma redução de despesas, quando se fala em caixas de filme e químicos, porque eu nunca mais vou comprar esses produtos. Essa redução é de média 300 reais, ou seja, eu tenho um aumento de mil e cem e uma redução de 300. Todo mês vai sobrar no meu faturamento mil e quatrocentos reais, ou seja, mil e quatrocentos reais a mais na sua clínica ou consultório todos os meses. O que eu quero dizer, seja por tempo, seja por teu paciente pagando ou por aumento de receita e redução de despesas, o sensor digital é sim viável para você ter no seu dia a dia.